Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos durante esse terceiro trimestre de 2018 Estudando as revistas da CPAD com o tema Adoração, Santidade e Serviço Os princípios de Deus para a sua Igreja Em Levítico Hoje estaremos estudando a lição de número 4 Que tem como título A função social dos sacerdotes Então veja bem que essa lição é a função social Ou seja, seu relacionamento com a sociedade Com o povo de Israel Qual relacionamento então eles deveriam ter? Quais suas obrigações com o povo? Nós já estudamos suas obrigações dentro do tabernáculo Suas obrigações para com Deus, emprestar um culto a Deus Agora nós vamos ver que eles tinham também as obrigações sociais Tiam as obrigações com o povo israelita O textuário está em Lucas 5,14 que diz Então nós vemos que Jesus aqui está atestando o que estava escrito na palavra de Deus E está mandando aquele homem Que ele orou por aquele homem que foi curado Então está mandando Vá até o sacerdote Por que? Socialmente aquele homem não poderia andar no meio do povo Então ele precisava da autorização de um sacerdote Que ia analisá-lo E ver que ele estava realmente purificado Aquele homem antes tinha lepra Uma doença incurável Na época ali era como se fosse um câncer Hoje daqueles piores que existem E a afeição da pessoa era coisa terrível Ficava horrível, feio mesmo Então Aquele homem Jesus orou por ele e foi curado Agora Tinham leis que regiam a lepra Quando alguém ficava leproso Tinha que ir ao sacerdote Ele ia Ou Arão ou os filhos de Arão Teriam que analisar Se ele estava mesmo com lepra Tinha que testar isso E se comprovar da lepra Essa pessoa tinha que viver fora da sociedade Para que ninguém pegasse a lepra Porque ela era contagiosa Então Veja só Para a pessoa dizer assim Eu fui curado Só se Deus curasse E foi o que aconteceu com este homem aqui Na época de Jesus Jesus então E o cura Agora vai Ele diz Vai dizer ao sacerdote Não vai dizer para ninguém Você não pode viver em sociedade Você está proibido de viver em sociedade Conversar com alguém E tocar alguém Isso pelas leis que existiam E Jesus respeitava as leis Então ele vai dizer A lei diz o que? Vá até o sacerdote Então ele vai analisar E vai ver que realmente Você está purificado E vai autorizar você estar novamente No meio da sociedade Em contato com a sociedade E isso vai servir de que? De testemunho também Para aquele sacerdote Que ia dizer Olha Eu fui curado E Deus me curou Foi um homem que eu encontrei com ele E me curou Agora tem uma coisa interessante Quando você não quer Que ninguém saiba alguma coisa É fácil, né? Basta dizer Não conte para ninguém Jesus disse para aquele homem Não conte para ninguém Mas ele tão alegre Tão satisfeito Imagina Saiu Pulando de alegria, né? Estava Completamente livre da lepra Então todas as pessoas Que ele conhecia Que encontravam essas pessoas Ele falou Olha Estou purificado Encontrei com um homem ali Ele orou por mim Eu estou purificado Estou limpo E Isso espalhou por toda parte E a fama de Jesus cresceu Ou seja Todo lugar que ele passava Mais gente Vinha atrás dele Mais gente Queria ser curada Né? E É normal Quando você trabalha Para Deus Que Deus te usa É evidente Porque vai crescer a fama Isso é normal Não tem jeito Né? Ninguém Recebe uma coisa de Deus E vai esconder isso Não tem jeito Se você vai orar Por pessoas E as pessoas Vão ser curadas É evidente Que isso aí Vai se espalhar As pessoas Vão conhecer Vão saber Eu recebo telefonema De pessoas Do Brasil inteiro Até de fora do Brasil Para orar Por alguma coisa E Jesus cura Por telefone Pelo batizado Por que isso? Porque alguém Já disse para o outro Aí orou por mim No telefone Eu fui curado Aí pronto Passa para o outro Aí o outro Já conta para o outro O outro Já conta para o outro E assim mesmo que acontece E Jesus Imagina Todo lugar que ele ia A multidão Acompanhava Porque todos diziam Ó Jesus está aí Por que você sabe? Não é Já ali andou O cego ouviu O surdo ouviu O demoniado foi liberto Aí Pronto A multidão Viu atrás de Jesus Eu vou também Eu preciso Eu estou doente Eu quero ser curado Quem quer ser curado mesmo E sabe que Deus Está fazendo milagre Não fica Feito do povo Esperando Ah não Não vou lá não Deus vem aqui Quem está doente Vai atrás Eu quero ser curado Quer lá saber O que você acha O que você não acha Eu quero ser curado E é Deus É coisa de Deus Deus quer que todos Sejam curados Então Tem que ir atrás mesmo Não é atrás da pessoa Idolatrar a pessoa Não Mas Deus está usando uma pessoa Então é Deus Eu vou aproveitar Eu também quero ser curado Por que não? Para aquelas pessoas Que criticam Quem vai atrás Para ser curado É porque ele não está doente Ele não sabe Quanto que o outro Gasta de farmácia por mês Não sabe quanto ele gasta De médico por mês Não sabe quantas noites Ele perde Doente Doendo as coisas Então ele não sabe O sofrimento do outro Não entende Mas é assim mesmo Então esse homem Saiu alegre Satisfeito Dizer para todo mundo Fui curado Fui curado Quando as pessoas Conhecem Deus Ou recebem alguma coisa de Deus Ele quer contar para todo mundo É um testemunho Deus se alegre com isso Tanto é que Jesus vai dizer Depois daqueles leprosos Ele vai dizer Só um voltou Para agradecer Cadê os outros? Então nesta situação aqui Jesus não queria Que dissessem os outros Porque ele tinha uma tarefa A fazer E o povo atrapalharia Ele executar essa tarefa Porque levantaria Muita gente naquele momento Não quer dizer Que Jesus quer fazer milagre E não quer que ninguém saiba Não é isso não O desejo de Jesus É curar todos E é isso que ele fazia Ele curava todos Onde ele ia Ele curava todos Pode ver que ele se movia De íntima compaixão É um amor Que a pessoa sente pelos outros É a demonstração de amor Ele podia curar Então ele curava Porque ele vai deixar Alguém doente Sofrendo Deus é amor Deus ama a todos Quer curar a todos Então Nós temos que ter isso Na nossa cabeça Esse amor pelas pessoas Eu muitas vezes Dentro do avião Eu oro Outro dia eu viajei Com a médica do meu lado Ia ser operada No caroço do pescoço Botei amor E ainda me mora O caroço subiu Não importa se é crente Se não é Deus ama a todos Outro dia eu estava No aeroporto Naquela cadeira Que faz ali Aquela massagem Tinha uma pessoa do lado Com muita dor No joelho Na perna E eu vendo Não era uma pessoa evangélica Mas Orei E ela foi curada Às vezes no meio da rua Enquanto com alguém Estou vendo A pessoa está sofrendo Sentir dor Eu oro Não importa Se é crente Se não é Se vai aceitar Aceitar Jesus Se não vai Deus ama a todos Deus quer curar todos Jesus não escolheu Eu vou orar Só porque É aqui Crente Só quem quer mesmo Deus Não Eu orava por todas as pessoas Que ele encontrava Que estavam doentes A Bíblia diz bem claro Todos eram curados Isso é demonstração De amor De misericórdia A verdade prática Diz As funções do sacerdote E uma lenda liturgia Sua principal obrigação Era zelar Pela santidade E pureza Do povo de Deus Os sacerdotes Eles tinham Sua obrigação No tabernáculo Eu fez seu sacrifício Manter as datas acesas Manter ali Pão da proposição Manter ali O altar de incenso Uma vez por ano Entrava lá no santo Dos santos Os sumos Sacerdotes Só Então Isso tudo Era uma organização Para se prestar Um culto a Deus A favor Do povo O povo precisava Ser perdoado Isso aí é um trabalho Para perdão De pecados Mas além disso Eles tinham Outras obrigações E aí É isso que nós vamos estudar Nesta lição Então nós vamos ver aí Parte 1 Funções Clínicas Tópico 1 A expensão da lepra Tópico 2 A expensão clínica Tópico 3 A limitação do sacerdote Na parte 2 Nós vamos ver Funções sanitaristas Tópico 1 A função sanitarista Do sacerdote Tópico 2 A lepra Na casa Tópico 3 A lepra Nas vestes Na parte 3 Nós temos aí Funções jurídicas Tópico 1 Proteção da família Tópico 2 A liberdade privada Tópico 3 Proteção da vida E não são só essas Existem mais funções Dos sacerdotes A leitura Bíblica em classe Está em Levítico 13 De 1 a 6 Que diz Falou mais o Senhor Moisés e Arão Dizendo O homem quando Na pele da sua carne Houver inchação Ou pústula Ou empola branca Que estiver Na pele da sua carne Como praga De lepra Então Será levado a Arão O sacerdote Ou a um de seus filhos Os sacerdotes E o sacerdote Examinará a praga Na pele da carne Se o pelo Na praga Se tornou branco E a praga Parecer mais profunda Do que a pele Da sua carne Praga da lepra é O sacerdote Vendo O declarará Imundo Mas se a empola Na pele da sua carne For branca E não parecer Mais profundo Que a pele E o pelo Não se tornou branco Então O sacerdote Encerrará O que tem a praga Por sete dias E ao sétimo dia O sacerdote O examinará E eis que Se a praga Ao seu parecer Parou E a praga Na pele Se não estendeu Então o sacerdote O encerrará Por outros sete dias E o sacerdote No sétimo dia O examinará Outra vez E eis que Se a praga Se recolheu E a praga Na pele Se não estendeu Então o sacerdote O declarará Limpo Apóstoma E E lavará Suas vestes E será limpo Talvez Que se alguém Tivesse qualquer problema A pele Parecer Manchas E Essa pessoa Tinha que ir Ao sacerdote Ou a Arão Ou Um dos seus filhos No caso aqui Um dos dois filhos Porque dois Haviam morrido Então Eles iam Analisar isto Se realmente Parecesse ser Lepra Eles Iam analisar Isto direitinho Vamos ver se é Vamos Encerrar Essa pessoa Que sete dias Para ver se Desaparece isso Não desapareceu Então mais sete dias Para ver Então Ela é Para mesmo Pronto Essa pessoa Tem que ser afastada Da sociedade Só Deus Pode curá-la E se A pessoa Chegasse E com sete dias Aquela Situação Tivesse melhorado Se encerrava Mais sete dias Para ter certeza E Não aconteceu Mais nada Não voltou A ter aquele problema Então Era declarado Limpo Então Podia viver Em sociedade Tranquilo Não era Lepra Então nós vamos ver Que o sacerdote Tinha várias funções Dentre estas funções Ele trabalhava Como se fosse Um médico Uma função clínica Analisar a doença Como eles não tinham Tinha legito Ali não Então eles tinham Que exercer Essa função Como se fosse Que é uma função Preventiva Da saúde Se alguém tinha Lepra Para não espalhar Isso por todo lado Então O sacerdote Analisava E afastava a pessoa Para não pegar Lepra de todo mundo O sacerdote Também tinha a função Sanitarista Veja bem Que Todos tinham que andar Com uma pazinha Pendurada na cintura Se fosse fazer As necessidades Tinha que fazer Fora do acampamento Fazer um buraquinho No chão Fazer necessidade Dentro Tampar de novo Aquele buraco Para não causar O que? A presença De moscas E doenças Que espalhariam Entre todos Então tinha aí Que ter também Isso Cuidar também Disso Para que todos Obedecessem As normas De convivência De o que fazer Em cada situação Era muito interessante Muito organizado Isso É só um povo Escolhido por Deus Mesmo Separado por Deus Para fazer tudo Bem organizadinho Até 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 a Até a montagem Do acampamento Cada um Tinha o lugar De se colocar Na sua tenda Tudo organizado A tenda dos levitas Se ficava ali pertinho Do tabernáculo Tinha tudo Um esquema Montado E se precisasse Chamar de repente Se houvesse uma guerra As trombetas Soaria O tipo de troca Da trombeta Tudo era identificado Então Tudo isso O sacerdote Estava na organização De tudo isso Ele era Superior a todos Para vigiar isso Fiscalizar tudo isso E isso é uma função O que? É uma função Urbanista Ele tinha que Visitar as casas Saber Quem estava doente Quem não estava A comida Era regulada O que que se pode comer O que que não pode comer Tudo era regulado Tudo tinha norma Então aquele povo Tinha normas rígidas De convivência E De subsistência Tudo organizadinho Os sacerdotes Tinha que julgar Todas as causas Se o marido Estivesse brigando Com a mulher Ele tinha que ir lá Resolver Os filhos Brigando com os pais Ele tinha que ir lá Resolver Todas as situações Que o povo tinha Ele tinha ali Que estar presente E tinha que julgar Aquela causa Ele andava nas casas Para ver se tinha lepra Nas casas Se as pessoas Tinham lepra É um trabalho Realmente Complicado Difícil Imagina Era uma multidão De gente E eles tinham Que fazer isso Então não era só Ficar dentro Do tabernáculo Se nós Colocarmos para hoje Imagine o pastor As obrigações Do pastor São muitas Obrigações Tudo isso Dos sacerdotes Que o pastor Deve estar fazendo Por isso que eu Vejo na palavra de Deus Que um pastor Ele não pode Trabalhar secularmente Ele não dá conta De fazer o trabalho Nem o trabalho Essencial Na igreja Imagine Trabalhando aí Oito horas Dez horas Fora da igreja Secularmente Não vai dar conta De fazer praticamente Nada Não vai ter tempo Para orar Para jejuar Para visitar As pessoas Nada Então é importantíssimo Que o pastor Confie em Deus Tenha fé em Deus Que Deus vai tratar De ele e da sua família E ele se dedique Exclusivamente Ao trabalho Do Senhor Então essa parte De visitar Aconselhar O trabalho civil Do sacerdote Tem também A parte administrativa Ele vai administrar Tudo aquilo Como é que vai funcionar Então ele tem A organizar Ele vai aconselhar Dar um palpite Ali e tal Vai dizer O que é melhor E vai aconselhando Vai visitando As pessoas Participando Da vida em sociedade E até A parte Judicial É ele também Que tomava As decisões Se alguém Queria vender Uma coisa Se alguém Queria comprar Tudo O sacerdote Tinha que participar Era uma coisa tremenda Se alguém Ofendesse O outro Brigou um com o outro Um vizinho com o outro Tudo ele tinha que participar Tudo ele ia julgar Todos Até coisas Particulares E íntimas Veja só Por exemplo A mulher Sete dias Que ela estava O homem não podia Sentar no mesmo lugar Que era Não podia ter contato Sexual com ela Era proibido Hoje as pessoas Parece que Nem estão aí Para a palavra de Deus Mas existe isso E deve ser seguido Durante sete dias A mulher está Na sua separação Não pode O homem ter ato sexual Com a mulher Durante a sua menstruação Hoje O problema Do sentar Por exemplo Foi resolvido As mulheres usam Preservativo Naquele tempo Não tinha Usava pano Então havia O perigo Do contágio E isso Causa Problemas Nas Pessoas Que vão ter Esse contato Com a mulher Que está Na sua menstruação E isso é evidente Mas as pessoas Esquecem isso Mas é verdade Então são regras Que Deus criou Para o bem-estar social Por exemplo A mulher Teve um filho homem Ela tinha que ficar Quarenta dias É o resguardo Quarenta dias Sem ter ato sexual Com seu esposo É o resguardo Está na palavra de Deus Hoje Parece que as pessoas Não estão nem aí Não seguem Isso se fosse filho homem Se fosse um filho mulher Uma filha Seriam Oitenta dias De resguardo Não poderia ter Nenhum tipo De ato sexual Entre homens E a mulher Enquanto Não cumprisse Esse resguardo E tudo isso O sacerdote Estava ali Fiscalizando Tudo Então haviam Havia várias normas Até normas Por exemplo De mexer no ninho De passarinho Lá dizia Se você encontrou Um ninho de passarinho Não pegue a mãe Com o filhote Pegue só o filhote Deixe a mãe lá Que ela vai botar o ovo E outro filhote vai nascer Não pegue a mãe E o filhote Junto Porque você estará Acabando com aquela família Falei Uma norma Que De uma Natureza Plantar árvores Também existia isso Faziam aliança Se plantavam árvores Abraão fez isso Plantou um bosque inteiro Então São normas E o sacerdote Tinha que Fiscalizar isso Tinha que julgar Tudo isso É um trabalho Muito grande Que os sacerdotes faziam Hoje as pessoas Qualquer coisinha Que o pastor For dar Um conselho For tentar Corrigir Indicar O que é mais certo Fazer As pessoas Ficam logo Zancadas Estão se metendo Na minha vida Mas o trabalho Dele é esse mesmo É se meter na sua vida É ajudar você No caminho certo Fazer as coisas De acordo com Deus Com a palavra de Deus De acordo com a orientação De Deus Então é importante Você Às vezes Não gosta Que o pastor Nem pregue Alguma coisa Que serviu para você Já fica zagado Imagina Ele tem que ir Na sua casa Ele precisa saber Seu segredo E ajudar você E orientar você Imagina Você só da pessoa Prega Você já está zagado Então Nós estamos vivendo Uma época Dificílima Que as pessoas Nem podem Mais ouvir Que estão errados E Deus Então temos Então temos que Obedecer Temos que Ouvir Deus A introdução Da lição Diz o seguinte Além de zelar Pelo culto Do Senhor Os sacerdotes Tinham ainda Como função Expressionar A saúde De Israel Fiscalizá-los As moradias Irregular E a vida social E jurídica Nesse sentido Eles podem ser vistos Também como Médicos Sanitaristas E juízes Todavia Sua função Mais importante Era conduzir O povo Na lei de Deus Afim de torná-lo Propício Ao Senhor Que exige De cada um De seus filhos Santidade Pureza E distinção Vejamos Pois Como os sacerdotes Levaram os exalemistas A seu povo Mais ordeiro Distinto E saudável Do seu tempo Então veja Aquele povo Era diferente De todos Os povos A sua volta Todos Então na maneira De se vestir Na maneira De falar Na maneira De agir No Deus Deus Que é um Deus Só Não vivia Na idolatria No comportamento Não havia Adulterios Prostituição Tudo isso Não existia nada Como os outros A sua volta Faziam Os outros A sua volta Tinha sexo Amado Tinha efeminado Tinha de tudo Mas eles Não Eram diferentes De todos Os povos A sua volta Então era um povo Separado Para Deus Que vivia em santidade Porque o seu Deus É santo E exigia Santidade Do seu povo Então os sacerdotes Além de fazer Todo esse trabalho Social Faziam Trabalho Religioso Também Então sempre Estavam julgando As causas Dentro da palavra De Deus Além de oferecer O culto A Deus De prestar Aquele culto Que nós já estudamos Eles faziam Trabalho religioso Entre eles E Deus Ali A favor Do povo Mas também Iam ao povo A ajudar o povo A viver De maneira Santa Irrepreensível Então tudo Era fiscalizado Comida Era fiscalizada Não podia comer Vários tipos De alimentos Era proibido Por exemplo O grande exemplo Que todos sabem O porco Comer porco Que é proibido Peixe sem escama Proibido Então Eles iam organizando Não pode comer Avestruz Não pode comer Coelho São várias coisas E aí Eles pegavam O que Deus disse E aplicavam isso Na sociedade Do povo em geral Dizendo Isso aqui Pode comer Isso aqui Não pode Tudo organizado Veja bem Que esse trabalho É um trabalho Ardo Dificilimo Para eles darem Conta disso Era muito trabalho Pesado Além de prestar O culto a Deus Todos os dias Então eu pense Que a vida De um sacerdote Realmente sacerdote É fácil E olha só Todos nós Somos chamados Para ser sacerdotes E entre as muitas Funções Do sacerdote Existe a função De ensinar A palavra de Deus As pessoas Imagina É muita responsabilidade Muita coisa Para fazer E todo crente Deve ensinar A Bíblia diz Se alguém pedir A razão da sua fé Você está aí Vai falar Antes também Explicar A palavra de Deus Levar a pessoa A Jesus Qualquer crente Vai fazer isso Imagine aí Um pastor Ele morreu Esse é mais responsável Ainda E está vivendo Está recebendo Financeiramente Para fazer isso Além de ter sido Chamado por Deus E ter a obrigação De fazer Porque está Prestando serviço A Deus Ainda tem A parte Que ele recebe Para fazer Vamos aí Então na parte 1 Funções clínicas Libertos do Egito Os israelitas Corriam o risco De transmitir A próxima geração Enfermidades Como a lepra De Deuteronômio 7,15 A doença mais temida Da atividade Por isso Deus encarregou Os sacerdotes De inspecionar Climicamente O seu povo Então nós vamos ver Dentro da parte 1 Funções clínicas Tópico 1 A inspeção da lepra Tópico 2 A inspeção clínica Tópico 3 A limitação do sacerdote Tópico 1 Então A inspeção Da lepra Nos tempos bíblicos A lepra Era a doença Que causava Mais repulsa Devido ao seu aspecto E contágio Como está Em evítico 13,2 Se Deus não a curasse Médico algum Poderia fazê-lo Haja visto o caso Do general sírio Mamã Como está em 2 D.R. 5,14 O Senhor Jesus Durante o seu ministério Terreno Curou diversos Leprosos E ordenou Seus discípulos A que os purificassem Em seu nome Mateus 10,8 11,5 Então essa doença A lepra Era o pior Que tinha Seria hoje Como o pior câncer Que você imaginar Seria como a lepra Deformava a pessoa Totalmente Até caíam Nariz Orelhas Caíam Coisa terrível Pedaços Essa pessoa Imagina que coisa tremenda Os médicos Não conseguiam Era incurável Então O leproso Vivia Separado Da sociedade Jesus 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 Quando veio Curou vários Leprosos E Uma vez só Foi 10 Uma vez só Então veja só Jesus mostrando Que Deus Queria curar Que o desejo De Deus É que ninguém Tenha doença A lepra É comparado Até o pecado Que é nojento Diante de Deus O pecado É coisa nojenta O pecado Afasta A pessoa De Deus E pode afastar De tudo O que é bom Então o pecado Também é considerado Como se fosse Uma lepra Que também Se espalha Vai pegando Dos outros O pecado Que a pessoa Comete aqui Acaba atingindo Outras pessoas Isso pode Viver Transformando A sociedade Totalmente De uma coisa Em outra Tanto é Que os valores Morais De nossa sociedade Vão sendo Mudados A cada dia Para pior Sempre para pior As coisas Vão mudando Para pior Vão sempre Caminhando Para longe De Deus Para longe Daquilo que agrada A Deus Deus não mudou O mesmo jeito Que ele era antes Mesma coisa Que ele pensava antes Ele pensava hoje Mesma coisa Que era santa antes Continua sendo Santa hoje Mesma coisa Que era profana antes Continua sendo Profana hoje Deus não mudou Mas nós Dentro da própria Igreja Já admitimos Coisas Concordamos com coisas Que há 50 anos Atrás Não é um intento 50 anos atrás Era inimaginável Olha só Olha só Como é que as coisas Então Nós vamos Nos acostumando Ao pecado Os pecados O pecado O pecado vai Lastrando Pegando 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 Atingindo a todos Inclusive a igreja Imagine Será que Jesus Pode assistir Telezão com você Na sua casa O que você anda assistindo Será que ele pode Entrar no seu celular E acessar Tudo que você vê No seu celular No seu computador Será que ele pode Ficar aí do seu lado Vendo tudo que você Vê lá Assiste lá Fala lá Será que Jesus Pode ficar na sua casa Passar um dia Na sua casa O dia inteiro Então veja só Mas Deus Quer que você Seja Santo Separado Nada pode ser Mais importante Que a Deus Então nós temos Aí o caso De Naaman Por exemplo Para você entender Como é que era a lepra Naaman foi procurar O profeta de Deus Porque Estava com a lepra Olha Naaman Quando colocava Sua armadura Estava diante do exército Ele era o primeiro Lá Depois dos reis Ele era o primeiro Estava acima de todos Então ele era Uma pessoa Importantíssima Querida Respeitada Lá na rua Mas quando ele Chegava lá de casa Que ele tirava a armadura Para ele se sentir O pior Dos homens Era o mais indesejável Dos homens Com lepra Que estava Condenado A morrer Todo deformado Imagina Muitas vezes Você está vivendo Essa situação Lá fora Na igreja Do seu trabalho As pessoas Te conhecem De um jeito Mas dentro de casa A sua esposa A sua esposa Sabe quem é você Seu esposo Sabe quem é você E aí a lepra Aparece Você vive em pecado Muita gente Muita gente Está vivendo assim Mas assim como O mamãe foi curado Você também Pode ser Jesus Trabalhava de carpinteiro 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 Pega a água cheia De nó De casca De graio Limpa tudo Fica tudo lindo Faz um móvel lindo Até onde tinha um nó Fica parecendo uma flor Carpinteiro Conserta isso Conserta tudo Conserta a alma Basta Pedir perdão a Deus Mudar de vida Tomar firme decisão De mudar de vida De se santificar De se separar Para Deus Então então Hoje tem lepra Tem Não precisa mais A pessoa viver Separado Nada disso Tem cura E também Lembrando sempre Nós podemos orar E as pessoas serem curadas Várias pessoas Chegam com lepra E Jesus cura hoje Através dos crentes Ele mesmo Mandou seus discípulos Fazerem isso E se nós somos Discípulos dele Nós continuamos Fazendo isso Tópico 2 A inspeção clínica Em sua peregrinação A terra prometida Os israelitas Não contavam com Médicos e sanitaristas Era um luxo restrito Aos egípcios Como está em Gênesis 52 Por isso Deus Encarrega os sacerdotes De inspecionar A saúde pública de Israel Sempre que alguém Apresentava Algum dos sintomas Da lepra Deveria encaminhar Seu sumo sacerdote Para ser examinado Como está em Levítico 13 De 1 a 37 De acordo com o diagnóstico O paciente Era declarado Limpo e puro Se constatado A doença A enferma Era imediatamente Separado da comunidade Para evitar Uma epidemia Com o estreno Levítico 13 46 Então se fosse Constatado A pessoa está com lepra Tinha que ir ao sacerdote Ele examinava Está com lepra Separava a pessoa Podia viver mais No meio dos outros Para não contaminar A todos Então já ficava Só morando Sozinho Fora do acampamento No caso Quando era cidade Fora da cidade Mas aqui ainda Era acampamento Então a pessoa Tinha que viver Lá fora Afastado De todos Então o leproso Era proibido Entrar em qualquer Cidade também Não podia entrar O leproso Tinha que andar Vestido De roupas Bem velhas Rasgadas Cabelo Todo atrapalhado E andar Dizendo o tempo todo Andando e dizendo Imundo 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 Para ninguém Encostar perto dele A sociedade Muitas vezes Exigia que ele Ficasse a 100 metros De distância De qualquer pessoa E ainda colocasse Um sininho Seu calcanhar Quando ele chegasse A qualquer lugar Todo mundo sabia Ali que estava imundo Não podemos nos aproximar E é interessante Que você vai ver No caso da cura Do leproso Que Lucas Era médico Quando ele narra isso Ele sabe o que ele está falando Está narrando uma coisa Que ele sabe Então Lucas vai dizer A palavra Plebs Que quer dizer Cheio De lepra Estava cheio Mesmo Todo o corpo Estava em estado Terminal Quando Jesus cura Esse leproso Da leitura Que nós fizemos hoje Então qual a identificação? Como é que o sacerdote sabia? Então tem certas características Peculiares Daquilo que está com lepra Algumas são Manchas Brancas Feridas Ou nódromos Perca de sensibilidade Perca dos pedaços Do corpo A pele passava A possuir lesões Feridas E apodrecia E apodrecia a carne O leproso O mal cheio O aspecto físico Era insuportável Só restava morte Para essa pessoa Então a pessoa Além de ficar doente Ainda era excluído Da sociedade E além disso Era considerado Um pecador Todos diziam Estar com lepra Porque ele pecou Porque ele fez Alguma coisa errada Contra Deus Então esse leproso Quando vê Jesus Ele tem uma esperança Renovada Ele já estava Praticamente morto Não tinha jeito Mais para ir Mas Jesus Tem a solução Ele acreditou nisso Teve fé E Jesus o curou Então veja bem Que o leproso Vai dizer Se o senhor quiser Pode Purificar Tomar-me limpo Me curar Veja só Veja Jesus Na mesma hora Eu quero É o desejo de Deus É curar as pessoas Libertar as pessoas É ter Aí o bem-estar Para todos Deus não quer ver Ninguém sofrendo Ninguém doente Jesus Morreu na cruz Para levar Os nossos pecados Também Mas também Para levar As nossas doenças E enfermidades Lembre-se disso Não quer ninguém doente Tem muita gente aí Vivendo lá No antigo testamento Ainda Antes de Jesus Levar as doenças E enfermidades Na cruz Fica se baseando Em Jó Jó Jesus não tinha morrido Na cruz ainda Levado lá Os pecados Dele As doenças E enfermidades Não Cuidado com isso Tem muita gente Fazendo música Em cima disso Jesus já levou Já morreu por nós Na cruz Levou nosso pecado Doença Enfermidade Você acredita Que levou o pecado Você está salvo Por que não acredita Que levou a sua doença E você fica curado É preciso ver Direitinho A palavra de Deus E parar com isso Nós estamos aí Visitando igrejas 70, 80% Das pessoas Estão doentes Então tem lugar Que fim de semana Nós oramos Com mais de 200 Às vezes 250 Pessoas curadas De tanta gente Que está doente É uma coisa Impressionante Então nós temos Que acreditar No Evangelho Acreditar Na palavra de Deus Jesus levou Nosso pecado Mas também levou Doença e enfermidade Precisamos orar Para essas pessoas Ministrar e acreditar Jesus cura Então era dever O sacerdote Inspecionar Ver quem estava Com lepra E ver se Realmente era lepra Ou não E saber O que era Afastar a pessoa Da sociedade Para não pegar em todos Então é dever Nosso hoje Como sacerdotes Nós visitarmos As pessoas E se elas estão doentes Orar por elas Para serem curadas Porque Jesus Já levou As doenças E enfermidades Sobre ele Nós vamos Ministrar essa cura Vamos orar E acreditar Jesus vai curar Tópico 3 A limitação Do sacerdote Cabia ao sacerdote Se inspecionar E diagnosticar Os leprosos Era uma função Mais preventiva Que é curativa O próprio Senhor Jesus Reconheceu A perícia Do sacerdote No diagnóstico Da doença Como está em Lucas 5,14 Quanto a sua cura Só um milagre divino Poderia limpar Completamente o leproso Como está em Segundo de Reis 5,9 a 14 Mateus 8,1 a 3 Hoje Apesar dos avanços Da medicina A lepra Modernamente conhecida Como ranceníase Ainda é uma Enfermidade assustadora Entretanto Já não há mais A necessidade Para isolar os indivíduos Pois há tratamentos Efetivos Que curam Os portadores Da doença Então os sacerdotes Tinham que analisar E Jesus confirma Que realmente Eles poderiam fazer isso Foi uma ordem de Deus Orientação de Deus Para que eles analisassem E eles saberiam Que a pessoa Estava com lepra Realmente E tomariam a providência De colocar essa pessoa Fora do acampamento Quando era na cidade Fora da cidade E tomar todas as Procações Para que as pessoas Não pegassem também A mesma doença Porque era Doença contagiosa Hoje nós sabemos Então que a lepra Ela tem cura Ela é tratada As pessoas Não precisam ficar Aí né Andando a 100 metros De distância dos outros Morar fora da cidade Não sei Não precisa disso mais No próprio hospital Também a pessoa Tem um isolamento Ali ela é tratada E dali já pode sair Ter contato com a sociedade Com algumas providências É claro Que não ter total contato Com a sociedade Mas ela vai ter um tratamento Até ficar curada Isso humanamente falando Mas todo crente Pode orar Para uma pessoa Que está leprosa E a pessoa ser curada Qualquer crente Esses sinais Seguirão os que Creram Estar lá Orarão Pelos doentes Eles serão curados Isso é para todo crente Quem tem donos de curar Então Ele é usado Para curar Vários tipos de doenças Muitas doenças É uma coisa Mas todo crente Pode orar E uma pessoa ser curada Mesmo ele não ter Os donos de curar Parte 2 Então funções Sanitaristas Devido aos povos Que habitavam Canaã Tornou-se doente E contagiosa Como está em Levítico 1434 Até suas casas E vestes Eram tomadas Por uma espécie De lepra Para preservar A saúde Dos hebreus Deus instruiu Os sacerdotes A atuarem Também como Sanitaístas Então tanto No Egito Havia lepra E alguns saíram De lá Com lepra Como também Na terra de Canaã Havia muitas pessoas Com lepra Quando o povo De Israel Saiu do Egito Eles foram curados Havia um só Doente E um enfermo Mas uma leva De gente Ou seja Muitas pessoas Egípcias Acompanharam O povo de Israel Então dentre Essas pessoas Provavelmente Tinha alguns Que tinham lepra E na terra de Canaã Também Então Deus Fala isso Em Levítico Dizendo Que na terra Poderia haver lepra E era uma coisa De Deus Era uma maldição De Deus Sobre aquele povo Então inclusive Na casa dos israelitas Poderia de repente Aparecer lepra Ou nele Ou na casa dele Olha só Era um sinal De que estavam Vivendo em pecado Deus orientava Então o sacerdote A visitar Descobrir Onde é que tinha E isolar A pessoa Afastar a pessoa Quando era casa Se fosse comprovada A lepra Até as pedras Eram arrancadas Muitas casas Às vezes Não tinha jeito Continuava a lepra Tinha que ser queimada Aquela casa Tudo Dentro da orientação De Deus Vamos então Na parte 2 Funções sanitaristas Tópico 1 A função sanitarista Do sacerdote Tópico 2 A lepra na casa Tópico 3 A lepra nas vestes Tópico 1 Então a função sanitarista Do sacerdote O sanitarista É um especialista Em saúde pública Sua função É basicamente preventiva Manter a cidade livre Dos focos De doenças e infecções É o seu trabalho Prioritário Nesse sentido Cabia o sacerdote Se inspecionar As casas e roupas Em Israel Levítico 14 34 a 57 Então quando a lepra Aparecia em uma pessoa A pessoa A pessoa tinha que ir Ao sacerdote Ou alguém da casa Avisava o sacerdote Iria lá Iria analisar isso Se a pessoa Não fosse até ele Às vezes a pessoa Já estava com a lepra avançada Não podia nem andar mais E O sacerdote ia fazer o que? Ele ia analisar também A casa E as roupas Daquela casa Porque a lepra Podia estar na casa A parede da casa Poderia estar também o que? Na roupa da pessoa No caso Das tendas Lá no acampamento Já era o caso Diferente Das casas Não eram as pedras Das construções Das casas Mas poderia estar No tecido Coro ali Que eram das tendas Então Tinha que analisar Tem lepra Tem que tirar Tem que acabar com aquilo Então quando era uma tenda Era mais fácil Queimavam aquilo Acabavam Pronto As roupas Queimavam Junto E A pessoa Era afastada Do acampamento Mas Quando passou a ser casa Então tinha que ser analisado Ele tinha que ser A lepra Era sair Se ia sumir Ou não Se precisava tirar Só um pedaço Da casa Se precisava Botar fogo Na casa inteira Então Era tudo analisado Pelo sacerdote Era o trabalho Do sacerdote Em tópico 2 Então a lepra Na casa A lepra Numa casa Tinha início Com o aparecimento De manchas verdes E afermelhadas Que via de regra Pareciam mais fundas Que a superfície Das paredes Consta em Levítico 14,37 Sempre que isso ocorria O proprietário Era instruído A recorrer ao sacerdote Que após examinar O imóvel Ordenava o seu despejo Para que a praga Não se espalhasse Por toda a propriedade Levítico 14,36 Em seguida A casa era interditada Por 7 dias Levítico 14,38 Caso a praga Não cedesse As pedras contaminadas Eram retiradas E as paredes Todas eram raspadas Em último caso O sacerdote Tinha autoridade Para ordenar A demolição Do imóvel Como está em Levítico 14,45 Para evitar Que a lepra Contaminasse Outras propriedades Todo o enturo Era jogado Fora da cidade Então veja Que se a lepra Aparecesse Nas paredes De uma casa Ficava ali verde Muitas vezes Avermelhada a parede E sempre um pouco Mais funda Que é o reboque Então passava para dentro Então era analisado direitinho As pessoas tinham que ser retiradas Dessa casa E 7 dias Ela ficava fechada Para ver se continuava Aquela praga Se continuasse Então Mais 7 dias Ficava fechada Comprovou que a lepra Então tinha que raspar As paredes Tudo Racar aquelas pedras Que tinham lepra E se o caso Fosse que Espalhasse para a casa inteira Tinha que tacar fogo Naquela casa Acabar com aquilo E algumas Algumas vezes Fazia o que? Tirava todo O enturo Desmanchava aquela casa Todinha Tirava todo o enturo E jogava fora do acampamento Para não pegar Em ninguém Aquela lepra Isso Quando o acampamento Claro As casas Não eram casas de pedras Ainda Eram tendas Mas lá Quando eles entraram Em Israel Então passaram a ser As casas de pedras Construções mesmo Agora Também muitas vezes No deserto Eles faziam Pelo menos A base ali De pedra Para depois fazer O toldo ali Que eram As barracas Feitas de couro De animais Então no topo 3 Diz a lepra Nas vestes Então as vestes Também estavam sujeitas A lepra Nesse caso específico Tratavam-se de Mofos e fungos Igualmente Nocivos à saúde Como está em Levítico 13, 47 e 50 De imediato A roupa Deveria ser levada Ao sacerdote Como está em Levítico 13, 51 Se a praga Se mostrasse resistente O vestuário Deveria ser queimado A fim de se evitar A propagação de doenças Levítico 13, 52 Deus advertiu Solenemente Os israelitas A se guardarem Da praga da lepra Pois a doença Abria a porta Para outras enfermidades E moléstias Como está em Deuteronômio 24, 8 Por isso a lepra Tornou-se um dos símbolos Mais fortes do pecado Então a lepra Além de pegar Na pessoa Poderia pegar também Na casa Poderia ter também Na roupa Então era tudo Analisado Pelo sacerdote Então ele Geralmente levava Essa roupa Ao sacerdote E ele colocava Lá essa roupa Sete dias Para ver Se a lepra Continuava Então Geralmente se esperava Mais de sete dias ainda Para ter certeza Então se queimava Aquela roupa Para acabar Para essa lepra Não se alastrar Para outra parte E a lepra Então Sempre era considerada Como se fosse Um pecado Porque na verdade A lepra No antigo testamento Lá Era realmente Um resultado De pecado Então Deus Que fazia isso Para regular Aquele povo Para orientar Aquele povo Para levar Aquele povo A ter santidade Separação Para Deus A viver De acordo Com o que Deus Mandava Para eles Então em Deuteronômio 28 Você pode ver isso Existiam bênçãos Para quem obedecesse Mas existia Maldição Para quem desobedecesse E as maldições Olha aí Cegueira Mancha na pele Pasma no coração E várias coisas Então tudo isso Era o que? Maldição sobre eles Porque eles não Obedeciam a Deus Deus Colocou a lei As normas Tudo que eles tinham Que fazer Que tinham que obedecer Para eles viverem De acordo com o que Deus Queria Que eles fossem santos Para não enviar Maldição sobre eles Deus queria o que? Deus queria enviar Só bênção Para eles Mas toda vez Que eles desobedeciam Permaneciam Na desobediência Então Deus Castigava E uma das doenças Que vinha sobre eles Era a lepra Na parte 3 Nós temos aí Funções jurídicas O livro de Levítico Apresenta várias Disposições jurídicas Afim de proteger A família A propriedade privada E principalmente A vida humana Nesse sentido O sacerdote Atuava também Como juiz Então nós temos aí Na parte 3 Funções jurídicas Tópico 1 Proteção da família Tópico 2 Proteção da propriedade Privada E tópico 3 Proteção da vida Tópico 1 Então Proteção da família Com o objetivo De manter a pureza E a legitimidade No relacionamento familiar O Senhor Por intermédio de Moisés Proíbe aos israelitas O sacrifício infantil Levítico 22 Relações incestuosas Levítico 18 Levítico 18 6 e 9 O abuso sexual doméstico Como está em Levítico 18 e 10 A exposição das filhas À prostituição Como está em Levítico 19 e 29 A homossexualidade E a bestialidade Como está em Levítico 18 22 e 23 Os filhos de Israel Como adoradores do Deus Único e verdadeiro Eram obrigados A honrar seus pais E a preservar-lhes A autoridade Levítico 19 e 3 29 Nesse sentido Os sacerdotes Atuavam como reguladores Da família israelita Então veja só Quanta coisa Era fiscalizada Pelos sacerdotes Eles tinham Que visitar As famílias E ali Orientar Saber cada problema Que estava acontecendo ali Então um dos problemas Que poderia estar acontecendo Que tinha que ser corrigido As nações vizinhas Ofereciam seus filhos Em sacrifício A deuses O israelita Jamais poderia fazer isso Além de Participar da idolatria Ainda oferecer seu filho Isso era uma coisa Abominável Então tinha que ser Fiscalizado isso direitinho O sumiço de uma criança Já era um problema Que tinha que ser investigado As relações incestuosas Passaram então A ser pecado E registrada em lei Que não podia Um parente Ter relação sexual Com o outro Então Um filho Não poderia ter Relações sexuais Com a sua mãe Nenhum pai Ter relação sexual Com a filha E os parentes Também Já começou a ser Proibido Então Ter relacionamento sexual Com parentes Parentes próximos Era tudo fiscalizado O adultério Não poderia O homem não podia Ter duas mulheres Nem a mulher Mais de um marido Não poderia Se vender filhos Para ser escravos Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro com isso Então são coisas Que foram sendo Fiscalizadas O sacerdote Tinha que fazer isso Tinha que visitar as casas E ver o que estava acontecendo Então aí Homossexualidade Por exemplo Com o homem Não te deitarás Como se fosse mulher Está lá na Bíblia Com o animal Não te deitarás Então Tudo isso Estava lá E tinha que ser fiscalizado Isso que acontece Na sociedade Hoje Para todo lado Era abominável Diante de Deus Isso É um pecado terrível E o povo de Israel Não podia fazer E era fiscalizado Para ver se alguém Estava fazendo Hoje O mundo Do jeito que está aí Todo atrapalhado Viver no contrário A palavra de Deus Nós temos que orar Para essas pessoas Pregar para elas Jesus A hora que ela Conhecer Jesus Ela deixa isso Imediatamente Quantos estão na igreja Hoje São pastores Tem família E tudo E ela Como sempre faz Hoje Não são mais Jesus libertou É uma coisa Maligna Na verdade Mas Jesus Conserta tudo isso Veja que Sodoma E Gomorra Também existia isso lá Por isso que hoje Fala pecado de Sodomia Também alguns pais Colocavam suas filhas Como prostitutas Para ganhar dinheiro Com isso Então Era tudo Fiscalizado Pelos sacerdotes E Muitas pessoas Morriam Por causa Dessas atitudes Que tomavam Contrário A palavra de Deus Muitas vezes A lépra Vinha sobre aquela casa Sobre a pessoa Também Como punição Por aquele pecado Tópico 2 Proteção da propriedade Privada A propriedade privada De Israel Era sagrada Uma dádiva de Deus Ao seu povo Êxodo 3 7 e 8 Primeiro de reis Por esse motivo Os estrelitas Deveriam tratar Suas casas e campos De maneira amorosa E responsável Como está em Levítico 19 e 9 As coletas Deveriam ser feitas De maneira A atender A carência Dos mais pobres Levítico 23 e 22 Sendo pois a terra Propriedade do Senhor Não poderia ser explorada De maneira irresponsável E contrária A natureza Levítico 25 e 3 e 4 Do texto sagrado Dependemos que o sacerdote Tinha por obrigação Supervisional O uso sustentável Da terra Por incrível que pareça O sacerdote Tinha também Que fiscalizar O uso da terra Veja só Por exemplo Era proibido Semear dois tipos De sementes Juntas No mesmo campo Tinha que ser Num campo A semente E fazer uma cova E separar O terreno do outro E do outro lado Fazer outra plantação Também Tinha a fiscalização Para ver A venda das terras Os sacerdotes Por exemplo Eles não poderiam Vender a sua possessão De jeito nenhum Era proibido Foi dada por Deus E aquilo aí Não podia ser vendido Não passava para o dono Se alguém quisesse Arrendar Mas tinha que devolver Existia o ano Do jubileu Que acontecia De 50 em 50 anos E se a pessoa Empobrecesse Por exemplo E fosse trabalhar Naquela terra Ele e sua família Como escravos Produzindo para um patrão Rico No ano do jubileu Eles tinham que ficar livres Ficavam de novo Donos da terra Não precisava pagar nada Era dono da terra Novamente E isso acontecia Então no ano do jubileu Até para lavar a terra Não podia colocar Dois animais Diferentes Para puxar o arado Tudo isso Eram normas Que tinham que ser obedecidas Quando plantassem a terra Tinha que deixar ali Cair Aquelas espigas Que caíam Nos cantos da roça Ali E eram deixadas Para os pobres Então Olha só Era um cuidado Muito grande Tudo tinha norma Direitinho Para trabalhar E uma coisa Dificílima para eles Era que eles tinham Que trabalhar E A terra Não era deles O primeiro ano Da plantação É coisa interessante Sete anos A terra tinha que descansar Olha só Sete, sete anos Esse ano Pronto Ninguém planta Nada Você vai com medo Do que der A terra Não precisa cuidar Para você fazer nada E Deus dava o suficiente Um ano Anterior Para servir Para os dois anos E Sete vezes Sete, quarenta e nove Então de quarenta e nove Quarenta e nove anos Aquele ano também Era um ano De descanso da terra Não podia plantar Nem colher Nada A terra produziria O que Deus desse Era um descanso Da terra É coisa tremenda Isso E eles tinham que obedecer Tudo isso Era fiscalizado isso Então E eles poderiam viver Muito bem Se obedecesse O problema deles Foi a falta de obediência Ao que Deus havia mandado Então tinha norma Para quem morasse Por exemplo No campo E quisesse vender Uma propriedade E tinha norma Para quem vivesse Dentro de uma cidade murada Dentro de uma cidade murada Se ele vendesse a casa Tudo bem Estava vendido Mas no campo Se ele vendesse No ano do jubileu Ele recuperava Essa propriedade novamente Se ele quisesse comprar Essa propriedade novamente Antes do ano do jubileu Ele contava Quantos anos Faltava para o jubileu E fazia um preço Ele podia comprar Se ele não pudesse comprar E o parente Que ele pudesse comprar Tudo bem E até existe aí Uma figura Nós estávamos vendidos Ao pecado Jesus veio Como nosso parente Remedou E comprou-nos Para Deus Olha só Tudo é uma figura Existe em Levítico 25 Estude isso É interessante isso Para comprar Uma pessoa Que tinha se vendido Por exemplo Um estrangeiro Ficou como escravo Produzindo a sua terra Mas tinha vendido Essa terra Ao estrangeiro E o seu serviço E sua família Ao estrangeiro Então No ano do jubileu Ele seria livre Mas antes Disso Se ele quisesse ficar livre Ele tinha que procurar Um parente dele Para poder comprá-lo Resgatá-lo Então ele ia remir Comprar Pagar por ele Pagar pela terra Por ele Calculava-se quantos anos Faltava para o jubileu E pagava Então Jesus Olha Nós estávamos aí Com escravos Vendidos ao pecado Jesus vem E nos compra Mas para isso Ele tinha que se tornar O nosso parente Por isso ele se tornou Em tudo Semelhante a nós Deixou suas prerrogativas divinas Se fez Como homem Se humanizou Para se tornar O nosso parente E nos comprar Então É uma coisa maravilhosa A palavra de Deus Estude e veja aí Levítico 25 É muito interessante Tópico 3 Proteção da vida Também cabia o sacerdote Inspecionar a edificação Das casas Deuteronômio 28.8 A criação de animais Está em Êxodo 21.36 A preservação Da mulher grávida E do filho Que ela trazia no ventre Está em Êxodo 21.22 Enfim A vida das escrituras É sagrada O dom do Criador De todas as coisas Números 16.22 Por isso O Senhor determina No sexto mandamento Não matarás Êxodo 20.13 Mencionemos ainda As cidades de refúgio Que administradas Pelos levitas Serviam para acolher O que Sem o querer Matavam o seu próximo Números 35.10.15 Então olha só Até a fiscalização Da construção da casa Tinha que ser feita Em cima do parapeto Para que ninguém Caísse lá de cima E morresse Coisa tremenda Animais Se um boi Por exemplo Gostava de chifrar Os outros É um boi violento Bravo O dono tinha que guardar Para não pegar ninguém Não machucar ninguém Se machucasse a pessoa Ele tinha que dar o boi Para a pessoa Então Tudo Havia uma organização Tudo Deus Dava Ali A orientação Faça assim Faça assim Faça assim Para que eles pudessem Viver bem Tranquilos Então se houvesse uma briga E uma mulher grada E estivesse perto Essa mulher Abortasse Então se o filho Sobrevivesse E a mulher Tudo bem O marido Podia exigir Uma multa Daquele que brigou E empurrou a mulher Mas se houvesse morte Ou da criança Perdesse a criança Ou a mulher Morresse Então era vida Por vida A pessoa que fez isso Morria Então tudo havia Organização Tudo havia norma E era proibido O que? Matar A vida pertence a Deus Só Deus pode tirar a vida Agora se acontecesse De alguém matar Alguém Sem planejar isso Foi sem querer Por exemplo Uma caçada Alguém atira E tem alguém Lá e ele não sabia Atingiu a pessoa Ali a caça Era feita com flechas Ou com a lança Alguma coisa assim Uma armadilha e tal E alguma pessoa Iessa morrer Sem a pessoa planejar Sem a pessoa querer Então essa pessoa Podia fugir Para uma das cidades De refúgio Que nós falamos Um pouco da semana passada Já estudamos Sobre isso No passado Você pode até entrar Traga o interesse Você estudar direitinho Sobre isso Então essas cidades de refúgio Eram cidades dadas Aos sacerdotes Eram seis cidades Três de um lado Do Rio Jordão Três do outro lado Para que essas pessoas Fugissem Que mataram alguém Sem querer Fugissem para essa cidade Para nenhum parente Matá-los Então eles fugiam Ficavam na cidade Até o sumo sacerdote morrer Só aí que poderiam sair dali Então a maioria Ficava mesmo morando ali Por segurança O resto da vida Mas era um tipo de prisão Na verdade Então o sumo sacerdote Também Tinha que ficar Nessas cidades E julgar as causas E ver se a pessoa Podia ficar lá Ou não Então tudo isso Era feito Pelos sacerdotes Então trabalho Muito grande Os sacerdotes Faziam Vamos ver então A conclusão Que diz A aliança do Senhor Em todas as coisas Então havia Uma aliança de Deus Com os levitas E Existia uma tribo Existia uma tribo Descendente de Levi Ali o pagamento Exigido por Deus Por cada filho primogênito De Israel Veja só Então esse povo Era de Deus Pertencia a Deus E eles trabalhavam Para Deus 22 mil Levitas Dentre esses 22 mil Existia a família De Arão E dessa família De Arão O Arão Sumo sacerdote Seus filhos Sacerdotes Os outros levitas Não eram sacerdotes Só esses aí E aí Desta família É que vão surgir Todos os outros sacerdotes Daí para frente E o sumo sacerdote Sempre Filho de Arão Depois Que morresse Aí O outro filho dele Assume E vai assim Passando de pai para filho Sumo sacerdote Descendente de Arão Então era exigido Uma santidade Muito grande Desses homens Desses sacerdotes E se nós Todos os crentes Hoje somos sacerdotes Imagine Então é exigido De nós Um alto padrão De vida Santa E repreensível Diante de Deus Então temos A responsabilidade De diante De toda a sociedade Em que vivemos Nós sermos Exemplo para eles Exemplo de santidade De dedicação a Deus E também exemplo De amor As pessoas Vamos amar as pessoas Vamos ajudar Vamos orar por elas Para que elas sejam Libertas Para que sejam curadas Para que conheçam Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Como o único Senhor e Salvador Então é nossa obrigação Diante da sociedade De representarmos Deus Somos todos Sacerdotes Do Deus Altíssimo Então nós vamos orar agora Se você deseja Entregar sua vida Para Deus É sua oportunidade De aceitar Jesus Com o único Senhor e Salvador Se você está doente Ou enfermo Estaremos orando agora Para que você Seja curado Se você Estava vivendo Uma vida Meio aí Atrapalhada Não estava sendo Sacerdote Realmente Então Tanto faz ser Mulher como homem Então você quer Mudar Quer começar Uma vida nova Diante de Deus Todo crente É sacerdote Tanto faz ser Homem Como mulher Nós não estamos falando De cargos Eclesiásticos Estamos falando De um chamamento de Deus A todos Para serem sacerdotes Diante dele Para imitar Jesus Para sair para a igreja Do evangelho A toda criatura Ministrando a essas pessoas O amor de Deus Então Vamos orar juntos agora Pai querido Em nome de Jesus Recebe por filhos Aqueles que se chegam a ti Agora arrependidos Dos seus pecados Ó Senhor Que eles conheçam a Jesus Cristo Teu filho Como o único Senhor e Salvador Abençoa suas vidas Perdoa seus pecados Escreve seus nomes No livro da vida Segundo A graça A graça te alcançou Deus te alcançou Agora Te mostra a salvação A libertação Te mostra agora Uma vida nova Em nome de Jesus Viva uma vida Santa Irreparancível Separada para Deus Você que está nos ouvindo Em nome de Jesus Mude de vida Se arrependa Entregue sua vida a Deus Consagre-se a Deus Em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Eu te peço agora Que venha sobre essas ilhas O teu poder Jesus Coloca tua mão Saradora agora Espírito Santo Vem com um poder Sarador Em nome de Jesus Solta essas ilhas Toda doença Toda enfermidade Toca-se a Deus Agora Ramach 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 Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Se você deseja Nos convidar Para estarmos aí Com você De sua igreja E sua cidade Entre em contato Conosco Está aí Nosso telefone 99DDD E o telefone 991520454 Nosso e-mail Henrique LHAS HenriqueLhas Arroba Hotmail.com Ou HenriqueLhas Arroba Gmail.com Então você Entre em contato Conosco E nós estaremos Aí com você Não se preocupe Eu não cobro nada Você dá oferta Que desejar Não tem problema Eu não dirijo igreja E nem tenho trabalho Secular Então você Usa oferta Quanto quiser Não se preocupe Com isso Então você nos convide E nós estaremos Aí com você Na sua igreja E na sua cidade Não importa Que tamanho A sua igreja Nós teremos Todo prazer De estarmos aí Nós vamos passar Para você agora Nossa agenda Onde nós estaremos Nos próximos dias Para que você Não marque A mesma data Então você Entre em contato Conosco Nós podemos Estar aí com você Nós fazemos palestras Sobre qualquer tema Não precisa se preocupar Se você quer falar Sobre escola bíblica dominical Que é uma palestra Só para professores Subintendentes Interessados Para obreiros Não importa O que você quiser Nós estamos aí Dicendo dentro A palavra de Deus Nós estaremos ensinando A palavra de Deus Estaremos orando Pelos enfermos Para que sejam curados Podemos orar Para Jesus Batizar no Espírito Santo Para libertar Então nos convide Estaremos aí com você Vamos passar A nossa agenda Então A nossa próxima agenda É dia 5 do 8 agora 5 de agosto Lá na rua Dom Pedro II 2153 Imperatriz Maranhão É lá na igreja Batista Nacional Xalão Igreja Pentecostal Depois nós estaremos aí Dia 24 do 8 Na congregação Na congregação Na congregação Na Vila Santa Luzia Veja aí Avenida Santa Luzia Sem número Bairro Vila Santa Luzia Pedatriz Maranhão Congregação Unção Divina É uma festa Da família Família Projeto de Deus Então dia 24 do 8 Depois no dia 23 do 9 Nós estaremos em Perimirim Lá em Tucunzal Festa do aniversário da igreja Nós teremos uma EBD Avivata de manhã E à noite a pregação O tema da festa Lá em Jesus A verdade que liberta Dia 29 e 30 do 9 Nós estaremos aí São José dos Campos São Paulo Na palestra de EBD Aí na Assembleia de Deus Ministério do Belém Pastor Daniel Santos Vice-Pastor Claudinei E o Superintendente da EBD O Pastor Gilberto E o seu vice O Diácono Sando Dia 2 do 10 Até 8 do 10 Eu estarei em Fortaleza, Ceará Se alguém de Fortaleza, Ceará Se interessar dentro dessa data aí De dia 2 do 10 A 8 do 10 Que eu esteja em sua igreja E entre em contato comigo Provavelmente eu vou poder estar Em alguma igreja aí Dias 19 e 20 e 21 do 10 Nós estaremos em Cuiabá, Mato Grosso Palestra de EBD Lá na Igreja Central Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança Pastor Presidente Edivaldo José Dias 3 e 4 do 11 Estaremos em Barueri, São Paulo Lá na Assembleia de Deus O Círculo de Oração Com a Irmã Rosimeire Jardim Paulista Dias 16, 17 e 18 do 11 Estaremos nas Ilhas Marcas Vini Estados Unidos Lá em Ocas Buz Lá na Igreja Evangelica São Paulo e Deus Semear Lá será o 12º Congresso da Mocidade Voz Pentecostal Pastor Presidente Edivaldo Pastor Darcy O Vice Evangelista Josué Número 60 Passivo Que é a Avenida Oak Brook Massachusetts 24 e 25 do 11 Estaremos em Japeri, Rio de Janeiro Curso de Capacitação para Professores Domingo pela manhã Amanhã avivada De noite Vamos aí orar E ganhar almas Tem a cidade aí de Japeri Igreja Evangelica Assembleia de Deus Então essas são as agendas marcadas Você marca uma outra data E nós estaremos com você aí na sua igreja A paz do Senhor a todos